Tem trinta luz na rua dos poches que é vindo no meu quarto. Ainda ganhamos o escudo encantado. Mais um level. Aqui a gente vai... Subjugar? Não. Vai devastar. Escudo encantado. A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome. Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Eu vejo destruição. Pode colocar a chama ardente agora. O fogo alimenta o fogo. Duas chamas juntas são mais fortes e mais quentes que duas separadas. A chama ardente intensifica esse fogo. E aí talvez quando a gente soltar magia os inimigos perdem resistência a fogo. Ah, eu sei porque a gente tá aparecendo como muito abaixo aqui. Entendi agora. O mod que deixa a gente libertar a facção como... Liberta a facção como vassalo, ele funciona assim. A gente liberta e quando você liberta a facção vira aliado militar normal. E aí depois ele quebra o tratado de aliança militar pra transformar em vassalo. E aí por causa disso a gente vira muito baixo. Infelizmente é assim que tá funcionando. Vamos ver se eu lembro de dar esse feedback depois pro cara. Ver se ele arrumou pra não ser assim. Que aí é fogo. Sim, sim! A Neferata provavelmente o Ifrit não vai conseguir bater nela com esse exército aqui. Que o exército dela é sinistro. Que aí é corrupto. Que aí é... Que aí é... Que aí é o meu... Relaxa, qualquer coisa eu mando os vampiros em buscar os lagartixas. Eu quero brigar igual do jogo, só que na vida real. Por favor, cara. Porque a lagartixa que veio aqui no meu quarto aquele dia, velho. O bicho era gigante. Era tipo um sauro pavoroso dos lagartixas. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Esqueci de gastar minhas caveiras de novo. O próximo turno eu vou tentar não esquecer. E aí, vassal? Tá apanhando pra escape, mano? Ela só quer ser sua amiga? Ah, tô ligado. A lagartixa é muito boa, velho. Ela come mosquito, caramba. Mas... Pô, seja minha amiga longe da minha visão. Que tal? Não, 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 não. Esquenta não, Vitor. Eu gosto da sua animação. Não se preocupe. Fique falando à vontade, velho. É até bom ter coisa pra responder que o sono chega mais tarde. Quando o chat fica muito parado aí, ferrou, velho. Muito bom, rir, bastardo. Bateu aí nos trolls pra mim, velho. Algumas magias são fortes. Tem magias muito fortes. Mas é tudo situacional, né, velho. Dependendo da situação que você tá na batalha, que ela vai ser boa ou não. Tipo essa caveira que eu joguei na Batalha dos Ratos ali, é uma magia muito boa de usar em linha reta. Se tiver muito inimigo alinhado em linha reta, você usa ali e vai dar um dano muito bom. Construção dos monumentos destruidores. Os tributos e monumentos para o poder das trevas atraem a graça dos deuses do caos. Renda decorrente povoados mais 20%. Vamos fazer agora. Esse daqui, aumentar ainda esse polio pós-batalha. O Rift agora a gente vai voltar aqui pra atacar esses vampiros. Porque pra cima da Neferata eu não vou. Espero que ela fique de boa aí também, pra os meus portais ficarem abertos aqui. Tem uma atrição aqui. Será que alcança ele no próximo turno? Não, porque a região é muito difícil de acabeçar. Só se a gente fizer assim. E aí no próximo turno a gente ataca ali. Tipo, tem como deixar uma unidade da troca específica ficar bem forte no jogo? Cara, as unidades elas tem um negócio que é tipo o nível da unidade. Se você olhar aqui no meu exército do Sartorael, tem esse chapéuzinho na unidade aqui, tá vendo? Um chapéuzinho cor diferente. Esse chapéuzinho mais laranja é do nível 1 ao 3. Esse prateadinho aqui é do nível 4 ao 6. E esse dourado é de 7 ao 9. Quando a sua unidade sobe de nível, que é quando ela vai lutando e matando mais unidade, né? Ficando mais experiente no combate. Ela ganha os atributos um pouquinho melhores aqui. Nada tão absurdo, mas ela ganha os atributos melhores. E aí você pode também colocar no seu senhor de exército aqui. Essa linha vermelha, que normalmente todo senhor de exército tem, ela bufa algumas unidades específicas. Então, por exemplo, essa aqui bufa salteadores do caos, campeões de pirâmide e objetos. Então, se eu pegar essa skill aqui até o nível máximo, os meus salteadores do meu exército aqui, desse cara, vão ganhar mais 12 de armadura e mais 8 de defesa corpo a corpo. Então, você pode ir bufando eles por aqui. E se seu senhor bufar alguma coisa específica aqui também, ó. Por exemplo, aqui bufa crias do caos, objetos. Então, cada senhor bufa um tipo de unidade específica, se for o senhor lendário, né? Basicamente, você que monta a build aí dos poderes do seu senhor. Você vê o que você quer bufar, velho. Quer bufar magia? Quer bufar o combate dele? As pesquisas também contam junto com o XP da batalha? Conta. É tudo a mesma coisa, velho. Só que a pesquisa é diferente do XP da batalha, né? A XP é pra uma unidade específica. Tipo, aquela unidade ali tá level 9. Só que você pode ter uma mesma unidade em dois exércitos diferentes, que tem uma level 9 e outra level 5, por exemplo. Então, nós vamos ter bônus e já tem boosts diferentes. Só que a tecnologia que mexe nessas unidades vai funcionar pras duas. E se um senhor de exército de uma dessas duas unidades pegar um daquele bônus ali que eu mostrei, uma vai tá mais forte que a outra. Então, tipo, você escolhe aqui o que você quer bufar do exército, entendeu? Quanto mais você bufar uma unidade específica naquele exército, aí mais forte ela vai ficar, comparado com os outros. Caraca, o Império tá non-stop atacando aqui em cima, velho. Se eu der a volta e atacar por trás ali, não deve ter nada, né? Alguns reinos são mais fortes que outros por muitos motivos, Vitor, né? Não é só por isso. Tipo, tem reino que começa com infantaria no começo do jogo mais forte que as outras, porque talvez outra facção, a força dela não seja na infantaria, assim, os monstros. Ou tá na força da artilharia, então... A infantaria é uma merda, tipo o Skaven. A infantaria do Skaven corre muito fácil na batalha. Só que a força dele tá na artilharia. Então... E dos monstros agora também, que veio bastante monstro novo, né? Então, obviamente, se você brigar no X1 de infantaria, você pode acabar apanhando. Mas se você usar as outras coisas, você sai ganhando. Então cada facção tem suas forças. Só jogando que você vai entender melhor a força de cada uma, velho. Comunhão profana. Quando as promessas são feitas, o campeão já está bem avançado na estrela da perdição. Taxa de reposição mais 5% e crescimento da horda mais 3%. É bom ter crescimento da horda rápido, porque assim a gente pode fazer bastante exército ao mesmo tempo. E aí, quem que tá aqui no mole? Nossa, eu ainda não consigo ver. Não! Próximo turno, então. A neferata parece que tá bem de boa paradinha ali. Bom, deixa ela assim. Deixa ela assim que eu quero meus portais ali abertos o máximo de tempo possível. Inclusive o Boris sumiu, né? Pronto? Você tenta. Você tem minha promessa. Você precisa de você. O Boris sumiu total. Tem que começar a pegar mais cidade pra ganhar dinheiro, né? Porque aqui em Norska realmente não tem interesse pegar, porque é mais interesse de deixar com o Norska, né? Pra eles poderem construir as coisas deles aí de exército e tal. Então... Tchau. Tinha que ajudar os caras a pegar a Eingrade ali, a Eingrade é muito bom pra nós, quer recrutar trolls, mas... De boa. A galera está descendo bastante exército de Norsk aqui também. Hum, os Harbingers estão aqui, é... meteram o pé, inclusive. Por que eu estou tomando atrição com os Hortorael? 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 Seus homens... Pode colocar a galera, liberar heróis também. E reduz a manutenção também da galera. Então pode ser. Imagem profana. Ao fim, encar uma imagem ao solo e emitindo um sinal que os Guerrilhas do Caos têm de responder. É tipo, bate sinal da galera. Tá, caveira que eu falei que ia gastar muito tempo atrás, eu esqueci pra variar. Ahn... Força de Projétil, alcança mais 10%. Ataque de Veneno... Ataques Encantados... Ahn... Acho que eu vou com alcance mesmo. Aí pra vocês aqui, meus coleguinhas... Deixa eu ver... Liderança, armadura... Força da Arma investida... Coloca dois com a marca de Khorne... Exército do Ifrit... Esse daqui... Vou colocar Khorne também. Pro tiro ficar igual uma balista. Aí Khorne pra esse aqui. Na esfera de Khorne é o que ele... Não queria. Armadura... Põe mais um com free mortal. Agora a gente pode colocar finalmente esse aqui. Êxodo da mudança. A mudança... Tá... A mudança que sai do Senhor da mudança afeta todos. Resistência física... 10% para o exército inteiro. Maltenção reduzida em 10% para todas as unidades do exército. Agora sim estamos conversando. Aqui embaixo tem uma cidade na Bahia Polar. Será que está com o Belacor? Eu realmente não sei onde ele está. E é o único lugar que está na cidade perto de onde ele começa. De qualquer forma nesse turnê eu vou ter ficado parado ali para terminar de recrutar. Então deixa... Então deixa... Então deixa... Então deixa... Então deixa... Você tem minha promessa. Eu prometo. Tá aqui a gente pode trocar... A galera com esses bons aqui daqui estão muito bons. Os salteadores aqui viu. Só desvanejo que assim é bem... Bem meh. Mas o resto é muito bom. Com essas benção aqui. Como está o crescimento inclusive? Como está o crescimento? Mais 7. Você recebe uma boba. Mas tem que tomar cuidado para não explodir a renda. A gente já está a menos uns 500. Embora a gente está com 38 mil. Se abusar muito a renda explode muito rápido. Eu acho que eu vou tentar ir para cima do Urso Homem ali. Antes de caçar o Belacor velho. Já que provavelmente ele está lá embaixo. E aí... E aí... Vixe... Eu gosto de estrangeir aqui com um full stack. Que isso. Dois full stack. Caramba! O que está acontecendo? Está indo para cima do acampamento dos Barson Linga. Caraca! O Boris deu muita volta para pegar o Inverno para frente. Também gostei da história do jogo. É tipo... Como se fosse parecido com Game of Thrones? É... Nem tanto né. Game of Thrones é um pouco mais pé no chão velho. Mas... É um universo de fantasia né velho. Então tem muitas coisas em comum. Ah... Ele... Ele está lá mesmo. Nas dedos que eu falei. E tem essa patrulha aí. Tudo machucado. E a vontade de atacar o Ashland com o meu exército ali. Mesmo não tendo nada. É que tem dois exércitos em marcha né velho. A de todos eles. Não. Como pode parar. Eis que o Bálor não consegue confederar igual o Norska faz normalmente. Embora ele seja uma subcultura de Norska. Então eu vou pra cima dos ursomem antes de ir atrás dele. Coloca esse daqui... O senhor do caos a tudo domina, pois os inferiores se acovardam diante daquele que escolheu ser perscrutado pelos deuses do escuro O que tem aqui? Eu não vou obedecer! Você é o deus? Sim! Agora eu posso fazer O que eu posso fazer é atacar ele com dois exércitos Seria muito difícil, seria? Absolutamente não Tu queria muito ver o que tinha no exército dele, né? Eu vejo destruição Mas meio que só tem um jeito de descobrir, né? Não, agora Deixe-nos corromper O que eu estava jogando no qualp lá, Vitor, que você estava assistindo Encontre o caos O que temos aí? Caraca, realmente isso aqui vai ser um parto de ganhar mesmo Realmente Briga de dano perfurante e antifantaria aqui Não sei se eu consigo não, hein? Vamos ver Muito cavaleiro, muito morteiro Qualquer vai ser doido, né? Tá, a gente vai ter um reforço deles que vai vir daqui E o nosso vai vir lá do lado deles Esse reforço aqui eu sei que está sinistro Porque ele estava cheio de montante Vou tentar incomodar ele o máximo possível aqui E a gente corre para atacar esse daqui da frente Para franquear com o nosso reforço ali, né? Se a gente matar rápido Talvez dê bom Então, vamos começar aqui Eu deixei as magias lá O outro exército sendo controlado pela máquina Para não juntar os ventos de magia, né? A gente poder usar mais magia na batalha Porque será muito necessário Maraude oHENO Maraude oHENO Espera! Vá para o senhor Quebra o senhor Naquilo Por causa do混合 Quebra o senhor Entendeu todas elas Entendeu todas as mais E o senhor Muito bem Sua dor de cabeça Mas eu vou deixar vocês atirando mesmo assim Pronto A gente está passando rápido So be it! Sorcerer lord! Sorcerer's boats! I go! Sorcerer's boats! Take this, mortal! I will dodge you! Sorcerer's boats! Yes! My god is cold! Quick! Raaaah! Arrgh! Kill the summoners! The guards demand it! Moving fast! Your will! Slater soon! Just wait for a caveira to come back! For the blood guard! Marauder's boats! Soviet! Justin! He is dead! I will see them burn! I will see them burn! Back to my day! Sorcerer lord! I go! Chaos Marauders! Sorcerer lord! You're not! On demand! On demand! Your will! Get them! Now! Colment is yours! We want their eyes! Sponsor Marauders! The guards! Sponsor Marauders! What?! The guards! I can't believe it! Sorcerer lord! Agora é o nosso tempo! Dê-nos a Carnage! Chaos Marauders! O Master obedece o angústia! Os deuses demandam isso! Eles vão sucumbir! O Master Carnage! Os deuses demandam! Atenção! 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 Chaos Marauders! Ataca os mortos! O Dark God! Então seja! E o seu desejo! Chaos Marauders! Traga para a Carnage! Atenção! Troca eles! Ataca! Obedece o angústia! Traga pra Carnage! Acho que eu nem vou colocar não, Matheus. Acho que o sub da Twitch é menos custo para quem quiser apoiar, considerando que dá para dar o subprime gratuito, esse negócio de membros eu acho muito caro. Os guardas demandam, Marauda Horstmann, relax, charge, such a waste, such a waste, moving fast, we want their eyes, for chaos, I do, charge them, Marauda Horstmann, now is our time, Ah! O que? Nós queremos eles? Traga-nos para Karnes! O que é o senhor? Gaslord, charge! Os mortais! Eu vou ver eles cair! Matem os soldados! Forca Chaos! Forca! Forca o de sangue! Os guardas demandam! Os soldados! Os soldados! Os soldados! Os soldados! Os soldados! Os soldados, move fast! Chaos Marauda! Os soldados, Marauda Horstmann! Ataca-los, Morta-os! Os soldados! Os soldados! O Revolver caiu! Eu vou! Eu vou! Socorro! Socorro! Você está bem? Eu vou! Marauder! Eu vou! Socorro! Eu vou! Eu vou! Eu vou! A gente pega o arqueiro aqui! A gente pega o arqueiro aqui! Ataquece, mortais! Isso é o que os mestres fizeram! Para o caos! Mestre! A gente vai ajudar a perseguir aqui! Estou se movendo rápido! A gente vai agir aqui! Morteiro! Eu vou! Joril! Traga-nos para as souls! Para todos os mestres! Morteiro virou história! Sim! Isso é o que os mestres fizeram! Se vocês perseguirem eles não atirem! Morteiro! Meu Deus! Morteiro! Tchau! Flávia! Eu estou me procurando o nome da Fimira! Tentou! Tentou! Muito bom! Dois full stacks de Ostland aí, aniquilados, presentão. Os spoilers vão cantar. Beleza, a gente não perdeu nenhuma idade por completo, isso é maravilhoso. E eles perderam dois exércitos completos. Vamos matar eles. Forrageador das sombras, e aqui ele fica para o estado. Nordland e Talabekland estão prontos para o golpe final. Derrotou o Valmir Von Halkov, mais 15% de força da arma quando estiver defendendo, e dança mais 5% quando estiver defendendo. Beleza, vamos voltar um pouquinho para cá. Tá dando... A galera tá dando a luta de... as in fight, né? Aí não repõe o exército. Tá de boa. O Ifrit vai ganhar um corcel com bar level 11, né? É muito útil deixar ele com um cavalo, mas eu vou desesperar para pegar o que tem armadura, que é muito melhor. Vamos colocar aqui para bufar. Põe isso daqui, espada flamejante de ruim. O mago enfeitiça as armas dos aliados, fazendo-as queimar com fogo selvagem. Os alvos desfeitiços são reforçados com notáveis lâminas flamejantes. Por que os alvos desfeitiços são reforçados? Eu vejo destruição. Nós vamos levar o que tem. Então, só para quebrar essa bagaça aí. Talvez os vampiros vêm atacar aqui, mas... Talvez eles não tenham alcance, porque eles voltaram para a cidade principal. O que é isso? Dominance! Dominance! Vai estar rebeliando a plataforma ali daqui a pouco também, mas a guarnição está muito boa para defender. Só passar o turno. Tem bastante caveira para gastar, que eu não gastei para variar. Mas é muito bom, né? A máquina me ajudou bastante na batalha ali, se aglomerou bastante para tomar duas magias em área. Praticamente matou o primeiro exército. E o segundo de montantes ali, a gente já estava cansado, então eles não lutam tão bem quanto eles deveriam. Deu para pegar os morteiros isolados até ele chegar perto da gente. Deu totalmente bom a batalha. que o que foi? Tchau! Que susto, eu achei que ele ia alcançar. É, o Boris pegou a cidade de inverno perfurante lá do... do Trog. Ainda bem que ele não alcançou a gente, o Boris já perdeu a idade que ele pegou. Brincando com uma guarnição de trozos não ia sobreviver muita gente mesmo. Esses erros desse cara tá bom, velho. Vamos ficar aqui pra bater na rebelião pra aparecer. Tranquilo, Victor. O Discord tá aí sempre que você quiser entrar, mano. Vamos colocar dois desse, né? Ó, aqui com o Ift tem um exército emboscado aqui desse lado. Então... Acho que vale a gente voltar aqui pra repor o exército enquanto isso. Agora eles vão ver o poder verdadeiro. Aqui a gente pode colocar o quê? Tem marca de Khorne... Liderança, liderança... Já bem alta, velho. Vamos colocar a marca de Khorne pra dois desse. Na verdade a de Nurgle... A de Slanet que dá liderança, né? Vamos pegar acho que mais a de Tizente. Não dá porque precisa de... 800. Pega mais um desse aqui de Khorne. É esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu quero. Agora! Nós vamos picar o Espírito. O Belacor talvez ele ataque o Fjord dos Trolls. Mas acho que ele não vai tentar fazer isso... Agora. Espera, espero que não, né? Vamos ser aliado da outra facção de Norsk que tem aqui, né? Vamos saber. Também gosto dos outros endos, mas ainda não tive chance de jogar com todos. Cara, se você estiver curioso por algum específico... O canal no Youtube lá já tem uma campanha... Pelo menos com cada uma das faculturas do jogo aqui, velho. Já que você achou meu canal recentemente, né? Tem muita playlist de Warhammer lá, velho. Então com certeza você deve achar de algum que você queira ver aí... Que você gosta. Desses outros reinos aí. Destruir a facção dos Hobbits. O Mutland. Tranquilo, mano. Essa campanha que estou fazendo aqui também, depois vai para o Youtube para alguém que não conseguir acompanhar a live e quiser assistir por lá. Sempre faço assim. Tem campanha, obviamente, que eu não coloco porque às vezes eu estou só testando algum mod. Mas... Mas... Essa aqui... Eu sempre aviso quando eu vou mandar no Youtube, né? Para a galera ficar esperta. Meus vassalos, infelizmente, estão apanhando em todos os lugares. Nossa! O cara apanha com dois exércitos. Ao invés de atacar com dois juntos, ele atacou um de cada vez para morrer mais fácil. E esse aqui também já vai de base. E esse aqui também já vai de base. Empresa de Kraken. O que é que esse cara está fazendo, mano? O que é que esse cara está fazendo, mano? Ia... Puta-se... Ah, vamos lá, velho. Sim, Lord! Ataca os mortais! O que você acha? A gente tem mais velocidade, né gente? Por favor, não sejam pegos! O que você acha? 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 Se for atingir, kanem. Atrae-os, legos! Eu vou te ver e lhe. O que você acha? A CIDADE NO BRASIL Vem para cá, vem para cá Vamos usar a bola de fogo ali Vamos usar a bola de fogo ali Vamos usar a bola de fogo para ficar esperta Vem para cá, vem para cá Vem para cá vocês Vem para cá vocês Encontre! Isso? Quero! Nós queremos! Eu vou ver eles primeiro! Rápido! Master! Encontre! Traga-nos para a Colonnage! Para todos os seus cavalos! Sua vontade! Rápido! Isso é o que o Master pediu! Pegue eles! Acabou! Vamos pegar a liderança mesmo O vento O vento Zamo! O vento descoberto a sua baixa A sua baixa Portadores de tumbas no extremo sul, escudo de pitolos com ferro-portador, grande proteção contra projéteis. Ifrit subiu de leva. Vamos colocar aqui. Pode ser a cabeça de uma gente melhorada. Pois é, a galera trabalha muito bem. Armadura do apostador. Rinaldi, o deus dos ladrões. Capaceiros dos jogadores, abençoa sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Armadura mais 5, essência global mais 8%. Vamos melhorar a magia. Se eu ir ali vai começar a dar atrição, né? A gente poderia começar a mandar você para o outro lado, velho. Já que o Ifrit está pressionando aqui. Aí você vai para o outro lado mais de boa. Aqui vamos colocar a marca de Khorne, velho, que é muito boa para essa unidade. Sartorael, temos uma briga tensa aí. Se é que vai dar certo, né? Essa transformação invassada. Vamos tentar. Pra eu beber, claro! Tinha um gus.. Escute a vaga! Como a gente tem bastante salteador ainda vai ser uma batalha suada né, mas tranquilo, vambora. Só pra mostrar aí o urso homem pra quem não conhece ele né velho, é esse cidadão aqui ó. Um senhor de Norsk aí que ao invés de ser metade lobo, metade homem, ele é metade urso, metade homem. O Beorg, que aparentemente é da Lore. Deixa eu fazer aquela investida sincronizada bacana. Os cara tá vindo da vontade já né, não quero deixar eles na mão. Com certeza ele é anti-grande né, então não é bom bater com ele no Sartorel, que vai tirar muito dano. Eu tô aproveitando que tem uns caçadores de azagaia moscando aqui pra pegar eles com os lobos. Os dois também são no Sartorel, não é foda. Tem esse caçador peluvo aqui também. Tem que sair daqui você. Pêndulo. Que t�, Maraudo. Que tio, Maraudo! Vamos ver aqui Eu acho que ele está indo em cima dos meus cachorros Eles vão no meu canhão Não, está aqui não Estou suave Pode atirar aqui que está totalmente exposto Do flanco deles Vamos pegar esse papelão aqui Vamos pegar os cachorros Os cachorros Vocês vêm para cá Os cachorros Os cachorros Os cachorros são pequenos Esse é o seu cachorros Mas, eu perco meu canhão Vamos tentar voltar para dar uma ajuda Paz Paz Porra Borda Paz Erescente Esquece o Beorg, esquece o Beorg. Ficou-se! Eu não acredito que isso é tudo bem, cara. Deixe-me sair! Vamos lá! Fique! Apenas a peça! Ah! Os caras! Nós queremos o seu olho! Retire! Láguas! Vá! 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 Tenta a voltar para usar o Cão Aqui agora Agora Vá! Não, não, Deus! Quero! Apenas! 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 Não! Apenas! Agora, é a hora da nossa! Se você voltou, pode tirar alguém ali no fundo. O que voltou aqui atrás? Os deuses demandam! Os deuses me demandam! Marauda Hortman! Volte! R$ 06000,00! Limpe-me! Em primeiro lugar, somos os deuses! Meus escolhidos do outro lado ali... Meus amigos foram de base. Esse cara não aguentou não. Quem tem tão tenso aqui... Acha o Wild King que é perfurante e o próprio Bjorg né? ou ainda tem um outro escolhido. Acha que explora ele! Colocar o canhão de novo O canhão já foi de balas Vocês conseguem bater no Beorg, sem problema Deixa eu tirar a armadura dele por aqui Para ajudar vocês Aí ele vai apanhar de verdade Aqui é 3h40 da manhã, Victor Você é de onde? De... Portugal, eu acho Vamos voltar Obrigado, irmãos O canhão já foi morto Que não funcione para vassalizar essa galera aqui Valeu bastante a pena É uma facção muito forte Ok, infelizmente Foi embora realmente o Escolhido E o canhão dos infernos Que deixou nosso exército um pouco mais fraco do que eu gostaria Mas tudo bem Espero que tenha valido a pena isso aqui Ok, vamos saquear Para ver se eu vou conseguir posicionar o vassalo Se for encantado a gente já leu, né? Vamos ver Aí, beleza Aí, tranquilo agora, velho Aí valeu totalmente a pena A parte boa é que eu posso pegar Guerreiro do Caos agora também, né? Já ajuda Tem a facção de Moong Que eu posso pegar aqui mais para frente ali Então eu acho que vou dar um pulo lá, velho Vou pegar dois Guerreiros do Caos Já que eu perdi o canhão Para compensar a falta dele E aqui a gente já libera esse aqui também Altar da Devastação Ações glorificantes diante de Altar da Devastação São verdadeiros rituais de convocação Que atraem os mais poderosos dentre os seguidores mortais dos deuses E aí vai reduzir mais um pouco a manutenção aí Dos nossos guerreiros Fazer que sem foco total? Por que, velho? Tô pegando vassalos Falei que eu ia fazer isso O Exército Arturiel vai pegar vassalos Os outros dois vão ficar atacando aqui atrás Falei que ia ser assim O que? Ahn A gente não alcança ali ainda Então vem pra cá Pega-a agora Meu Senhor Sincsacris Prontos O que? Tô pegando vassalos O que? Tô pegando vassalos O que? Ataques encantados Frenesi Essência Física Vamo de Frenesi O que? 3, 6, 9, 10 Muito caro vocês veram Na real não sei nem porque está aparecendo essa galera Ah não, eu estou com o modo ativado, pode crer Pode crer, não sei porque não dá sem nome a unidade Nem tanto É, mas a melhoria de tizente dos guerreiros do caos é uma merda Então eu peguei a melhoria de corna mesmo Sem arrependimentos Esse stalke aqui vai ser bom de colocar É isso Temos um vassalino novo lá do ursomen Com certeza uma adição muito boa para a gente Só falta pegar uma facção de Norsk agora e a gente está safe Ah, esquece, ela acabou de ser destruída Esquece, gente Nosso vassalo apanhou ali para os skivings Então agora é voltar e tentar transformar o Belacor em vassalo Então agora é voltar e tentar transformar o Belacor em vassalo A pressão que meus voçados estão fazendo da Impéria não está sendo suficiente. Quer dizer, não estou fazendo quase pressão nenhuma, né? A Impéria é mais atacada do que a atacada. Sim, eu vou voltar. Eu vou pegar a facção do Belacor que está ali no canto de baixo de Norska. Eu não sei se eu vou chegar na ilha do Vortz para atacar os caras, mas pode ser, pode ser que sim. Mas é que meu plano realmente é primeiro destruir aqui o Impéria, né? Para a facção de Norska poder pegar umas cidades aí e ficar mais forte. Beleza. Invocable Change. É, a posição é meio baixa aqui, mas... Não dá para manter. Não sei porque que Skelling saiu daqui com o exército dela se... O Belacor estava indo atrás dela, né? Eu realmente não sei. O que é o meu velho que eu vejo. Não, agora! Quase não, eu melhorei. O que? O do Ifrit... Nunca! O exército que está aqui é bem... Bem meia boca. Dá para a gente tentar deixar um portal aberto aqui. O exército de Kisleia vai atacar, mas está pequeno também, então não é nem uma dor de cabeça para mim. Vamos lá atacar o Sangrento aqui. Cheio de Cavaleiro de novo. esperando ter os esquema de sempre, né? Salteadores normais aqui do meio. O que é? Mae no Sud O que é? Mha. Rua da Frau. Sorcerer, Lord! Tem até algumas lamianas, elas deles. Esses inimigos vão ser destruídos. Os inimigos foram destruídos. Os inimigos foram destruídos. Os inimigos foram destruídos. Os inimigos foram destruídos. O que? A sua vontade? Os inimigos? Passe-os! Os inimigos! O tormento é seu! Vê quem será destruídos! Faltem-os! Senhor, imagine! Corre! Lá! Sim, Senhor! Não! Vem! Traga-nos para o Connacht! Ah! Sorcerer, Lord! Eu vou ver os inimigos! Não sei o que eles têm aqui, então... Sem dor de cabeça! Oh! Sabe! Vê quem é o Fluxo! 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 Eu sou a única constante! Vê quem é o Fluxo! Vê quem é o Fluxo! Existema o Fluxo! Vê quem é o Fluxo! É o Fluxo! Eu amei! Faltem-os você! Vê quem é o Fluxo! Não sei! Agora eu possuo! Sim, Senhor! Vê quem é o Fluxo! Vamos pegar aquele senhor dos vampiros ali. Agora a gente vai terminar de matar essas lamianas aqui. Elas são levemente tensas. Pode cercar essa galera aqui. Vem pra cá. Lamianas aqui. Você vai! Escute-se! Sorcero do ser. Arregue-se! Vem pra cá! Traga o tempo de desistir! Agora é a nossa hora! Vem, descrever! Eles vão acertar! Veja! Faster! Nossos pedaços de sangue! Eu tenho mestre! Vamos! O que? Pegue-nos para a terra! Prove-se rápido! Friturão e fogo! Pegue-os! Para o deus! Você acha que a inteligência do jogo é boa? Com certeza! Com a mistura! Eu perco no príncipe do príncipe! Pumvirá-los! Os maraudos! Ele vai piscar! O que é isso? Acabou! Eu vejo uma linha de defesa contra o K-SLAB. Ele está corrompido. Não! Como vocês recrutam matadores? Como vocês recrutam matadores que eles levam? Isso tem um deles. Tem alguma marca para a gente fazer isso? O time vai vir. Eu gostaria que eu peguei o cara. Pode colocar um desses aqui com a marca de Slaanesh. O K-SLAB tem mais exército em algum lugar. Não provavelmente! Nós estamos com certeza que tem mais que isso. Eu vou ter uma guarnição. O K-SLAB fica de boa sem sofrer ataques. Todo jogo de estratégia é assim Matheus. Se a máquina não tiver vantagem, velho, não tem como ela acompanhar você. Na campanha aqui, por exemplo, do jogo. Se a gente tirar essa trapa de economia, ela não sabe fazer exército de elite. Porque ela não sabe construir as coisas sem trapaça. Eu não sei por que é isso. Segurei a facção holandês voador. Tlanxlan. Quer atacar a tribo de Nurgle. Vamos embora. Já estou em ganhar quase o mapa inteiro, velho. Eu achei que ele ia trazer outro exército. Eu acho que ele quebrou toda a minha reposição. Eu vou perder meu vassalho de Skelling. Agora vamos lá. Vamos lá, corta aqui. Será que eu consigo defender esse aqui? O Resort está bem machucado já. Bastante anão que tira pouca mobilidade deles. Até dá, viu? Mas pera aí... O Resort... O Resort... O Resort... Dawei... O Resort... O Caos! O Hancel está... Está em um lugar... Deixe-nos corrupcionar! Tenho minha promessa... Desculpe! Deixe-nos corrupcionar! Tente-nos! Apoio é o seu caminho! Deixe-nos corrupcionar! 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 Rápido! 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 Apenas! Apenas! Os cavalos! Atire os cavalos! O cara não está atirando a gente Fala Vitor, boa noite, obrigado pela presença A gente continua focando esses matadores aí sem medo de ser feliz Só quero tirar os canhões deles Tem um cavaleiro dele vindo aqui Vamos segurar o cavaleiro dele aqui Potente flanquia Tá, esse canhão aqui vai correr Vamos ver Vamos achinar por cima dos canhóis Mas mesmo que vocês morram Não tem problema Pegamos ali Tem um cavaleiro Se tem um cavaleiro que já era O cavaleiro O cavaleiro O cavaleiro O cavaleiro ... Sim, Senhor! Sim! O que? Os maraudos! O que? O que? O que? Não com essas unidades machucadas desse jeito. Os maraudos! Meu mestre absoluto! Os maraudos! Os maraudos! Os maraudos! O que? Está devendo! Os maraudos! Dê-nos o marauda! Eles vão avançar! Traga-nos para o carnage! Eu sei! Eu não vou matar vocês! Eles ficaram parados esperando chegar perto! Muito bem! Nós queremos os seus olhos! Sim! Não! Rápido! Planque aqui! Planque aqui! Planque aqui! Sim! O que? Reginaldo! Estou conseguindo acertar a gente por cima dos outros caras! Parabéns! Ataque perto com esses aqui! Sim! Estão movendo rápido! Estou vendo um ali, mas está do general, o general! Ataquece! Ataquece! Sim! Eu vou! Estou vendo um ali! Retraga! Dê-nos carnage! Agora! Vem cá! Corde! 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 Carreiro! Corde! 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 Eles vão nos destruir! Eles vão nos destruir! Não! Meu deus vão! Você vai! Eles vão secar! Isso é o que os mestres pedem! Você pode ficar escondido aí, meus amiguinhos, porque você está machucado já. Muito bem! Ficou! Os mestres são boas! Os mestres são boas! Isso é isso! Pegue eles! Os mestres são boas! Isso é o que você está fazendo! Muito bem! Permane-nos! Oficine-nos! Não! Você não sabe de onde iria! Má geme-no! Mas que eu perdi a minha reposição! Um desculpe dos mestres são boas! Um desculpe dos mestres! Um desculpe dos mestres! Se esteja abena-se de mais. Acho que eu quebrei, acho que eu tomei como quebrar a bola de fogo, hein? Calma, tem que esperar ele castar. Quando você casta a bola de fogo e anda rápido, os ventos de magia voltam e você não gasta magia. Pelo menos eu consegui se voltar ali sem gastar magia e o cooldown nem existiu, velho. Será que foi assim que eu tomei 8 bolas de fogo na minha campanha do Henrique? Não, agora contou. Deixa ver, teste 2, tem que ser muito rápido, velho. Era o momento que sai do cajado, não sei, eu fiz sem querer e deu certo. Então o general deles fugiu, vamos deitar e evitar do herói fugir só e... Ela ta de bom tamanho. A gente perdeu um salteador e um salteador montado. Seja com certeza que queria atacar a gente, velho. Temos que ficar aqui parados esperando. Você precisa de um cajado. Deixe-nos corrupção. Mas agora que eu perdi um turno de reposição, é muito arriscado. Evasão. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-se do combate caso taticamente adequado. Vamos fazer o seguinte. Retirada estratégica pela direita. Retira-se daqui. E agora? Agora eles vão ver. Ah, velho. Junta... vocês. E pode colocar um cachorro para ajudar. A vergonha da profissão é ficar ali e morrer De graça E6-8 Pode colocar mais um cachorro Minhas olhos veem E6-8 A batalha está fechada posição. Aí não dá né. Tá divertido e tal, mas já é 4, 15 da manhã, eu ainda tenho que editar vídeo e programar o vídeo do dia seguinte, então, se eu passar as turmas, eu vou salvar e me mirror. É, tá cedo todo dia isso. Saio meia noite, tá cedo. Saio 2 da manhã, tá cedo. Saio 3, tá cedo. Saio 4, tá cedo. Virei o dia, tá cedo. Eu solto na minha janela a partir das 4 e meia já, fio. Ultimamente. Daqui a pouco os passarinhos começam a cantar aqui, porque acordou. Não, velho. Esquece aí, mano. Já foi 11 horas de live, velho. Você acha que é fácil ficar 11 horas sentada aqui, bicho? Bunda chega dói, hein. Sim, então faça 11 horas de live, faz o teste. Faça 11 horas de live e me diga como é. É, mas ficar sentado sem... Ah, é totalmente diferente se você está jogando, estar jogando, fazendo a live. É isso que eu não consegui fazer. Eu perdi meu vassalos de Skelling. Muito diferente, é. Se você não consegue entender a diferença, eu não posso falar assim nada, né, mano. Olha, eu vou recuar, porque... Porque sim. Aí tem meu vassalos aqui atrás pra ajudar, se precisa atacar. Porque se eu apanhar muito aqui, o que eu vou fazer é me atacar. Magia caótica e frilor das chamas. Ainda que os deuses pareçam contentes com a força de nossas armas, eles detectaram nossa fraqueza contra adversários arcanos e nos enviaram o feiticeiro do caos. Certifique-se que eles sirvam os nossos propósitos e não o contrário. Então ganhei um anão do caos de metal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.